Mãe, se estivesse na escolha de Sofia e tivesse que escolher um de nós pra morrer, quem escolheria? Eu ou o Shuji? Tem que escolher. Eu escolheria a mim. Não, não é assim. Você tem que escolher um filho. É assim que tem que ser. Olha, é óbvio que ela escolheria você pra morrer, porque ela me ama mais. Ela me ama um ano a mais, porque eu sou um ano mais velho. Tapada. Tapada? Isso é verdade? Shuji, você tem que comer? Tá, eu sabia. Você ama mais o Shuji do que eu. Me escolheria pra morrer. É isso que faria? Você escolheria sua única filha pra morrer? Não, 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 não. Gente, tá bem. Eu não tô nem aí, porque eu tenho poderes agora. Posso reverter isso facilmente. Você tem que comer? Me escolheria. Vou comer? Não, não. Não, não. Tá bom? Mãe, olha pra mim! É claro que você ama mais o Shuji. Você nem tá olhando pra cara da sua própria filha. Mãe, para, parem! Vocês dois de me ignorar! Olá? Oi! Papai! Ai, meu Deus! Pai! Ele estava me ignorando. A minha turnê terminou cedo. Você nem me contou. Não, não foi nada, não. Depois eu te conto. Ah, está tudo bem. Meus poderes. Eu sou uma bruxa. Eu posso atender. Ai, você ligou para os cones. Aqui é a Ana. Com quem quer falar, por favor? Sim, Ana. É a Maya. Meu Deus, funcionou. Meu pai está em casa. O quê? Ele acabou de chegar. Espera, espera. O quê? Meu cabelo está um pouco louro de um lado. Que loucura isso! Aconteceu alguma coisa do que pediu? Ai, meu Deus! Pensa nisso agora. Isso é muito sério. Eu não estou brincando. Ah! Eu juro por Deus. Pede de novo. Pede de novo. Tá. Meu Deus. Ah, meu Deus. Espera. Eu quero que os meus pais fiquem juntos de novo. Podem passar o sal, por favor, Cat? Está bem aí, do seu lado. Ana? Ana? Vence! 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 O que está funcionando? Você só precisa fortalecer os seus poderes. E aí podemos conseguir o que a gente quiser, né? Somos bruxas. Olha, ontem à noite fiz um livro de feitiços. Podemos conseguir o que a gente quiser. Tá bem, olha. Com esse livro... Fala. O meu poder... Em quem a gente pode lançar um feitiço? Mata a grande fedida. Tá bem, fracote. Não! Ana! Maia, o que está fazendo? Pode ser que só tenha uma quantidade limitada de energia. Tem que escolher com cuidado. Pensa nisso. Pensa! Mas está pensando em quê? Pegando ela com as próprias mãos? Eu tenho uma luva de energia invisível que a repeliu. E que também pode tirar os peitos da sua bunda. Ana, não! Eu não quero peidar na aula. Tá bem, desculpa. Olha, vamos falar sério agora. Tá bom. Se temos uma quantidade limitada de magia... Sim. O que a gente quer? Pensa nisso. Meu Deus. Ai, meu Deus, não olhe agora. Ai, meu Deus, não olhe agora.